E aí DJ Joe, tá cozinhando aqui um pano aí, pai E aí DJ Joe, tá cozinhando aqui um pano aí, pai E aí DJ Joe, tá cozinhando aqui um pano aí, pai E aí DJ Joe, tá cozinhando aqui um pano aí, pai E aí DJ Joe, tá cozinhando aqui um pano aí, pai Pra ser mais um frito rir As animadas molham no papel Doando tão alto, conquistando o céu Doando tão alto, conquistando o céu Doando tão alto, conquistando o céu Doando tão altas que eu andei Quantas pessoas conheci De onde é o meu nome eu esqueci Doando tão altas que eu andei Quantas pessoas conheci Quantas pessoas conheci Doando tão altas que eu andei Tchau, tchau.